Música Produção e mixagens do Balde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 3, 3, 3, Mega, 3 na sequência Música Ares, Touro e Gêmeos do dia 26 de março de 2017 Ares, a lua em conjunção a Netuno em harmonia Plutão e Marte te deixa mais calma e focada em seus objetivos No amor, tente não perder a paciência Pegue leve, relaxe Nas amizades, evite fazer cobranças e reclamações Touro, com a lua em peixes em harmonia Marte em seu signo, passe um domingo mais light Relaxe, alimente-se bem, descanse No amor, não crie expectativas demais Deixe a vida te levar Nas amizades, o clima é de paz Aproveite Gêmeos Hoje você pode sentir altos e baixos emocionais Por isso é melhor ficar mais tempo em casa Curtindo o seu cantinho No amor, aposte na leveza Para não correr o risco de brigar ou se estressar Nas amizades, vale a mesma dica Divirta-se e fuja de confusão Tchau! 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 Tchau!